Bom dia! Laudes quarta-feira! Este mês estamos sorteando os livros da história de uma alma e castelo interior. Seja um apoiador do canal. As doações a partir de dois reais estão concorrendo ao sorteio dos livros. Vinde-o a Deus em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! Aleluia! Adoremos o Senhor, pois foi Ele quem nos fez. Adoremos o Senhor, pois foi Ele quem nos fez. Vinde-os o termo de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os Deuses todos. Vem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem nos fez. A terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prestremos-nos o pé. E atuilemos ante Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que eu troro, vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adoremos o Senhor, pois foi Ele quem nos fez. Adoremos o Senhor, pois foi Ele quem nos fez. Em vossa luz contemplamos a luz. Em vossa luz contemplamos a luz. O pecado sussurra o ímpio lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor nosso Deus não existe perante seus olhos. Lê-nos um jeito e a si mesmo pensando. Ninguém vê nem condena o meu crime. Traz na boca a maldade e engano, já não quer refletir e agir bem. Arquiteta a maldade em seu leito, nos caminhos errados insiste, e não quer afastar-se do mal. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor. Chega às nuvens a vossa verdade. Como as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor. E os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares, os animais e os homens salvais. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça. Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dás de beber água viva na torrente das vossas delícias, pois em vós está a fonte da vida e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos tremendo caíram e não podem erguer-se do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em vossa luz contemplamos a luz. Em vossa luz contemplamos a luz. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Cantai ao Senhor com pandeios, entorai seu louvor com tambores. Elevai-lhe em um salmo festivo, invocai o seu nome e exaltai-lhe. É o Senhor que põe fim às batalhas. O seu nome glorioso é Senhor. Cantemos louvores a Deus. No ruína ao Senhor entonhemos. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Toda a vossa criatura vos sirva, pois mandastes e tudo foi feito. Vosso sopro de vida enviastes, e eis que tudo passou a existir. Não existe uma coisa ou pessoa que resista à vossa palavra. Desde as vases os montes se abalam, e as águas também estremecem. Como cera derreta em si as pedras, diante da vossa presença. Mas aqueles que a vós obedecem, junto a vós serão grandes em tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Gritai a Deus aclamações de alegria. Gritai a Deus aclamações de alegria. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança. A glória de Jacó, seu bem amado. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiéia, o nosso Deus, ao som da harpa. Salmodiéia, o som da harpa, ao nosso rei. Porque Deus é o grande rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhar e os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu tom glorioso. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão. Pois só Deus é realmente o Altíssimo e os poderosos desta terra lhe pertencem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gritai a Deus aclamações de alegria. Gritai a Deus aclamações de alegria. Do livro do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi me dirigida dizendo. Vá e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor. Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva. De quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam, pecavam. Males caíam sobre eles, diz o Senhor. Houve a palavra do Senhor ao caso de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Isto diz o Senhor. Que maldade acharam em mim, vossos pais, para se afastarem de mim e correrem atrás da falsidade. E se tornarem falsos. Não disseram eles onde está o Senhor, que nos fez sair da terra do Egito, que nos fez atravessar o deserto. Terras inóspitas e intransitáveis. Terras sem água, poerentas. Terras onde ninguém morou. Onde não houve povoações. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozásseis de seus melhores produtos. Mas apenas chegados, contaminastes o país. E tornaestes abominável minha alça. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram. E os chefes do povo voltaram minhas costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal. E correram atrás de coisas que para nada servem. Por isso, tenham ainda que discutir convosco, diz o Senhor. Disputarei com os filhos de vossos filhos. Passai as cidades de Setim e pedem. Tomai contato com o Sedar. Tentai com esforço. Saber se assim aconteceu. Saber se o povo mudou seus deuses. E saber que, de fato, esses não são deuses. Pois o meu povo transformou sua glória em algo que para nada serve. Ó céus, espontai-vos diante de mim. Enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. Dois pecados cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva. Preferiu cavar cisternas. Cisternas defeituosas. Que não podem reter água. Que não é de hoje que quebraste o jugo. E rompeste as amarras e disseste. Não quero sujeitar-me. No alto de qualquer colina. E debaixo de qualquer árvore frondosa. E lá estavas entregando-te à prostituição. Entretanto, és a vinha escolhida que eu plantei. Toda da mais legítima sepa. Como então degeneraste. Em rebentos de videira agreste. Ainda que te laves com potaça. E te cubras com folhame de ervas. Perante mim estás manchada. Pelo teu pecado, diz o Senhor Deus. Como ainda dizes. Não estou manchada. Não segui a religião dos baus. Vê tuas andanças no vale. Pensa no que lá fizeste. Eras um camelo novo. Que anda sem rumo. Não te deixes ficar com os pés descalços. Nem com a garganta seca. Disseste. É inútil falar. Não o farei de modo algum. De fato, gosto de estrangeiros. E gosto de frequentá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu mesmo te plantei como vinha excelente. De mudas escolhidas. Como pois aconteceu que te tornaste para mim um sarmento tão bastardo. Uma vinha tão selvagem. Por isso, o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que produza seus frutos. Esperava o direito e veio a iniquidade. Esperava a justiça e eis os gritos por socorro. Por isso, o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que produza seus frutos. Das instruções de São Calumbano Abade Irmãos caríssimos, prestai ouvidos ao que vamos dizer como algo de necessário. Contentai a sede de vossas almas nas águas da fonte divina sobre a qual desejamos falar, mas não eis xingais. Bebei, mas não vos sacieis. Chama-nos a si a fonte viva, a fonte da vida e diz Quem tem sede, venha a mim e beba. Entendei o que bebeis. Diga-vos, Jeremias, diga-vos a própria fonte. Abandonaram-me a mim fonte de água viva, diz o Senhor. O próprio Senhor, nosso Deus Jesus Cristo, é a fonte da vida. Por isso, nos convida a irmos a Ele, fonte para o bebermos. Bebe-o quem ama, bebe quem se sacia com a palavra de Deus. Quem muito ama, muito deseja. Bebe quem age de amor pela sabedoria. Vede de onde mana esta fonte, do mesmo lugar de onde desceu o pão. Pão e fonte são o mesmo. O Filho único, nosso Deus, o Cristo Senhor, de quem devemos ter sempre fome. Comemo-lo, amando-o, devoramo-lo, desejando-o, e, no entanto, famintos, desejemo-lo ainda. Da mesma forma, qual água de uma fonte? Bebamo-lo sempre pela plenitude do desejo, e deleitemo-nos com a suavidade de sua particular doçura. Pois é doce e suave o Senhor. Por mais que o comamos e bebamos, estamos sempre sedentos e famintos. Porque nosso alimento e bebida nunca se podem tomar e beber totalmente. Tomando-o não se consome. Bebido não acaba, pois nosso pão é eterno. Nossa fonte é perene. Nossa fonte é doce. Eis a razão, porque diz o profeta, Vós que tem de sede e de fonte, é fonte dos sedentos, não dos saciados. Por isso chama-se sedentos, que em outro lugar declara felizes, aqueles que nunca bebem bastante, mas quanto mais sovem, tanto mais têm sede. Irmãos, é justo que a fonte da sabedoria, o verbo de Deus nas alturas, sempre seja desejada, buscada, amada por nós. Então, escondidos, segundo as palavras do apóstolo, todos os tesouros da sabedoria e da ciência, e chama quem tem sede a deles tomar. Se tem sede, bebe da fonte da vida. Se tem fome, come o pão da vida. Felizes os que têm fome deste pão e sede desta fonte. Sempre comendo e sempre bebendo, ainda desejam comer e beber, porque é imensamente doce aquilo que sempre se saboreia e sempre se deseja mais. O rei profeta já dizia, Saboreiai e vede com doce, com suave é o Senhor. Estando de pé, Jesus clamava em alta voz, Quem tem sede, venha a mim, venha beber. E torrentes de água-viva jorrarão do mais íntimo de quem tem fé em mim. Quem tem sede, venha a mim, venha beber. Meu filho, se vigilante em todas as tuas obras e mostre-te prudente em tua conversação. Não faças a ninguém o que para ti não desejas. Dá de teu pão a quem tem fome e de tuas vestes aos que estão despidos. Dá de esmola todo o teu supérfluo. Bendize o Senhor em todo o tempo e pede-lhe para que sejam retos os teus caminhos e tenham êxito todos os teus passos e todos os teus projetos. Para os vossos mandamentos, inclinai-me o coração. Para os vossos mandamentos, inclinai-me o coração. Dá-me a vida em vossa lei. Inclinai-me o coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para os vossos mandamentos, inclinai-me o coração. Do Evangelho de Mateus. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vós sois como sepulcros canhados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos, diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vós construísseis sepulcros para os profetas e enfrentais os túmulos dos justos. E dizeis, Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra do Senhor Graças a Deus Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca dos sessantos os profetas dos tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostramos o misericórdia de nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de concedermos que liberta os inimigos. A ele nós se vamos sem temor. Em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo ao Menino, porque irá irá andando na frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, para iluminar o quanto jaz entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Mostrai-nos, ó Senhor, misericórdia, recordando a vossa santa aliança. Temos graças e loucuras a Cristo pela sua admirável condescendência em chamar de irmãos aqueles que santificou, por isso supliquemos. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Fazei que vos consagremos de coração puro o princípio deste dia em honra da vossa ressurreição, e que os santifiquemos com trabalhos que sejam do vosso agrado. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Vós que nos dais este novo dia como sinal do vosso amor, para a nossa alegria e salvação, renovai-nos a cada dia para a glória do vosso nome. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Ensinai-nos hoje a reconhecer a vossa presença em todos os nossos irmãos e irmãs, e vos encontrar, sobretudo, nos pobres e infelizes. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Concedei que durante todo este dia vivamos em paz com todos, e a ninguém paguemos o mal com o mal. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Abençoe e proteja o filho de Maria Valésia e a sua esposa que estão internados. Dá-nos saúde e sua proteção. Por Manuel Severiano, que fez Páscoa há dois meses. Que sejamos luz para o mundo e que Deus nos abençoe. Abençoai a família Cruz, todos que lhes pediram oração e a família do canal. Senhor, dá-nos o teu Espírito Santo e um coração manso. Senhor, te bendigo por tudo. Por Dejanira e por todos os idosos. Pela saúde de Nauzira e de sua família. Por Helena, que já está próxima de nascer. Por João e Rafael, rezemos. Santificai, Senhor, os vossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Com Deus, por favor. Deus nosso Salvador, que nos gerastes, Filho da Luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.